Música O pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro Mata a fome deste mundo inteiro, o nosso pão de açúcar brasileiro O pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro Mata a fome deste mundo inteiro, o nosso pão de açúcar brasileiro A natureza abençoada, nos deu um pão, guarda avançada Todos os dias, desce do céu, escondido na neblina O pão que Deus nos deu, a aurora de nossa terra Ó quanta pele da encerra Contemplando o nosso lindo rio Num bonde pendurado por um rio, não tem destino O pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro Mata a fome deste mundo inteiro, o nosso pão de açúcar brasileiro O pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro O pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro Mata a fome deste mundo inteiro, o nosso pão de açúcar brasileiro Mata a fome deste mundo inteiro, o nosso pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro Mata a fome deste mundo inteiro, o nosso pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro Obrigado.